Olá, sou André Martins Costa, portador da distrofia muscular do Xene e um dos atletas da Bocha convocado aos Jogos Paralímpicos de Paris. Para chegar a essa convocação, veio me dedicando na Bocha. Tem seis anos que entrei e já participei de algumas competições internacionais, como o Mundial de Jovens para Pan-Americanos, no Chile, na Colômbia, alguns campeonatos na Grécia, em Portugal. E através dessas competições tive a oportunidade de ir aos Jogos em Coimbra para buscar uma vaga para o Brasil no par e conseguir essa vaga. E hoje estou indo para para os Jogos Paralímpicos, tendo a realização de um sonho. E é de suma importância para mim essa competição, por ser a maior dos Paralímpicos. E isso me traz muita alegria, muita emoção. E conto com a torcida de vocês. Pretendo trazer uma medalha para o Brasil, se Deus quiser, se me permitir, trazer mais de uma, porque eu vou jogar o individual e o par. Então conto com a torcida de vocês. Tchau. 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 Tchau.